A Câmara Regional Previdenciária da Bahia entendeu que a aposentadoria por invalidez requerida pela autora da ação não pode ser concedida porque o laudo pericial apontou o início da incapacidade em 2013 e ela só reingressou no Regime Geral da Previdência Social em 2015, ou seja, a doença já existia. O relator juiz federal Saulo Casale Bahia explicou que o artigo 59 da Lei nº 8.213, de 91, prevê que não é devido o benefício ao segurado que, ao se filiar ao regime da Previdência, já tenha a doença alegada, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento do problema.